Olá a todos e todas. O CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da nossa UFPR, que se reuniu entre ontem e hoje, tomou algumas decisões importantes que eu gostaria de compartilhar, quer com a nossa comunidade interna, mas também com a nossa comunidade externa, particularmente vestibulandos e vestibulandas e seus familiares. Nós deliberamos por um novo ciclo de atividades remotas. Vamos relembrar, a Universidade Federal do Paraná não parou em todo esse período de pandemia. Fizemos ciclos de ensino remoto e emergencial desde o ano passado, que atenderam mais de 90% dos nossos estudantes de graduação e praticamente todos os estudantes de pós-graduação. Mas agora, nesse novo ciclo que deliberamos ontem, nós damos um passo adiante. Nós fazemos a retomada do calendário. Nós estamos buscando dar conta de toda essa diversidade, essa heterogeneidade, que é da nossa universidade, como de todas as universidades, nas áreas diferentes, mas também daquela intrínseca distinção que existe entre as áreas que demandam disciplinas práticas e aquelas que demandam disciplinas teóricas. Isso afeta muito a nossa universidade no período da pandemia. Fizemos tudo isso com muito diálogo, ouvindo todas as categorias, atendendo particularmente os nossos estudantes com vulnerabilidade socioeconômica. E previmos que o próximo ciclo, depois desse, começará no mês de setembro, quando, então, o ano letivo de 2021 se iniciará. E aí que eu tenho informações importantes para dar para os nossos vestibulandos e vestibulandas. Quero lhes dizer, em primeiro lugar, que nós entendemos essa imensa angústia que vocês sentem, que é derivada dessa incerteza que a pandemia nos traz. Mas percebam que nós vivemos um tempo de profunda imprevisibilidade, de mudança de contexto, o que afeta muito o nosso planejamento. Mas eu quero lhes trazer um ponto fixo agora. E, portanto, uma margem de segurança que, nesse momento, eu posso lhes dar certeza. Os novos estudantes da Universidade Federal do Paraná estarão nos nossos muros dentro da nossa universidade, ainda que de modo remoto, no dia 20 de setembro de 2021. É ali que os calouros e caloras vão começar o seu ano letivo. Isso, claro, demanda uma dúvida ainda de quando o vestibular se colocará. Eu quero lhes dizer que a universidade, e não pode ser diferente, ela se orienta pela ciência. Nós temos uma comissão de especialistas que analisam os dados epidemiológicos e que orientam as ações, inclusive, dos nossos concursos aqui da UFPR. Devo dizer também que é um princípio e uma premissa irrenunciável da nossa universidade colocar, em primeiro lugar, a vida e a saúde, quer da nossa comunidade, mas também dos nossos vestibulandos e vestibulandas e aplicadores de provas. É exatamente por isso que nós temos que aguardar um pouquinho mais para ver a evolução do cenário, a evolução dos números, para definir efetivamente as datas do vestibular. Eu quero dizer a todos e todas que o nosso plano A, a nossa prioridade, é manter exatamente o planejamento tal como foi feito antes da pandemia. Ou seja, o vestibular em duas fases, da maneira como tradicionalmente todos conhecemos. Mas se, eventualmente, as circunstâncias epidemiológicas não permitirem que aquele planejamento prévio à pandemia seja cumprido, talvez nós façamos algumas adaptações no nosso processo vestibular. Que tipo de adaptações? Eventualmente fazer numa fase única, diminuindo o número de questões, eventualmente atribuindo um maior peso, de acordo com a área, para algumas disciplinas e colocando a redação nesse mesmo dia dessa fase única. Tudo isso para viabilizar, no final das contas, esse processo seletivo e assegurar que calouros e caloras ingressem na universidade em 20 de setembro de 2021. Dentro desse cenário bastante móvel e tentando dar uma margem de segurança aos vestibulantes e vestibulandas, eu prevejo que o mês mais provável onde essas provas do vestibular, quer no nosso plano A, quer no nosso plano B, possam acontecer, é o mês de julho. Quero, finalmente, dizer a todos e todas que a universidade anseia demais e tem contribuído demais para isso. A universidade aqui, Federal do Paraná, a Universidade Pública Brasileira, mas das universidades de todo o mundo, para que vençamos esse momento de pandemia. Nós mal podemos esperar para voltar aquele convívio presencial que é a marca das universidades, nos nossos campi, que são um lugar, por excelência, de encontros. E exercitar aquilo que nós fazemos de melhor, que é o nosso ensino presencial, porque essa, efetivamente, é a nossa vocação, o ensino presencial. Ainda que a gente possa assimilar e incorporar todas as contribuições tecnológicas que esse período remoto tem nos dado. E quero lhes dizer, finalmente, que estamos ansiosíssimos para receber cada calouro e cada caloura de braços abertos no mês de setembro. A nossa universidade, como todas, vivem dessa renovação constante. E a universidade mal pode esperar, como lhes disse, para recebê-los aqui dentro da nossa instituição, a mais antiga do Brasil, a nossa querida Universidade Federal do Paraná. Um abraço a todos e a todas.